Vagabundo Juntamente com ele É Felipão É nóis É nóis Cordeca tá gritando grave e empurrando tudo O médium estralando o pancadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarrar na pegada do gigante Felipão Vinícius é gatão, a gata pira e vem pra pista Lili oriçada, ela só quer curtir a vida Toda suadinha, ela não para de dançar Tá hipnotizada, vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo, descendo e obedecendo Descendo, descendo Vai descer e ao pé descer Aí Filipão, de gigante Ela que não pedeu essa compara Ele votou, hein? Segura que eu quero ver Léo Santana, vagabundo Torneta tá gritando grave, empurrando tudo O médio estralando, o pancadão é absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se agarrar no swing, Léo Santana e Filipão E nesse ragatão, a gata pirime pra pista Lívia oriçada, ela só quer curtir a vida Toda sua dia ela não para de dançar Tá arrependotizada, vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Descendo, descendo Descendo e ao pé descendo Descendo, descendo Chimora gigante, canta e ligando Descendo, descendo Descendo e ao pé descendo Descendo, descendo Descendo e ao pé descendo Obrigado Léo Santana, meu querido Eu que agradeço, meu parceiro Filipão Conexão, Ceará, Bahia, Fortaleza, Salvador É suíbe, vagabundo É suíbe, vagabundo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Felipão e Léo Santana Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé descendo